Olá, você está preparado para a volta às aulas? Não? Então vamos fazer um checklist? Checklist de volta às aulas Pensando em nossa organização em segurança, é preciso checar alguns itens essenciais para esse momento. Você deve, diariamente, organizar e higienizar os materiais escolares. Você já organizou seu material? Já higienizou? Usar uniformes limpos. Higienizar os calçados. Vamos deixar os nossos sapatos, nossos tênis, bem limpinhos. Usar a máscara e ter uma reserva na mochila. Quem aí já colocou sua máscara e reserva na mochila? Sim! Utilizar álcool em gel 70% para higienizar as mãos. Lembrando que o álcool em gel tem que estar dentro da mochila. Manter a distância dos colegas, professores e funcionários. Distância de um metro e meio, pelo menos. Manter seus materiais organizados em sua mesa. Não emprestar os materiais. Não emprestar os materiais. Cada um com seu material. Trazer uma garrafa de água para uso pessoal. Trazer uma caneca de plástico para uso pessoal. Não se esquecer de colocar o garfo, a colher e o prato também. E aí, você já preparou tudo? Higienizou tudo? Então, parabéns! Você já está pronto para iniciar as aulas do ano de 2021. Conto com você para que tudo aconteça da melhor forma possível. Porque juntos somos mais fortes. Bom retorno às aulas! Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. E aí, você já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativando as notificações. E aí, você já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ativando as notificações.